E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E, bom, galera, dessa vez aqui eu vim trazer aqui pra vocês as 5 coisas mais legais aí que foram adicionadas no Minecraft Port e Geek Show, beleza? E, bom, galera, pra você que não tem ainda essa versão, né, a 1.2.20.1, que por enquanto é a mais atualizada aí, eu vou deixar o download dela na descrição, tá? Então, galera, essa versão aqui, mano, tá muito top mesmo, veio várias coisas bem legais aí pro nosso Minecraft, né? Então, galera, veio também vários bugs, como vocês tão vendo, olha, mas ok, então vou dar pra vocês as 5 coisas que eu mais gostei aí que foram adicionadas, tá? Então, galera, lembrando que isso aqui é a minha opinião, beleza? Então, se você gostar aí dessas 5 coisas, mano, deixa seu like aí e, também, se você achou que faltou alguma coisa aqui nesse top 5, né, deixa aí nos comentários o que você acha que faltou, beleza? Então, galera, já vou começar aqui com a quinta coisa, né, mano, que foi aqui os novos spawners, né? E, bom, galera, pra quem não sabe a versão mais antiga aí, tava com os spawners todos diferentes, né, tava aparecendo uns spawners nada a ver, mano, que foram adicionados nos peixes, né? E agora, veio esses ovos aqui, olha, individual pra eles, né, mano, então, olha, tá bem melhor mesmo esses ovos aqui novos, né, inclusive aqui do golfinho, beleza? Esses ovos aqui ficou bem legal mesmo, olha, esse vermelhinho, o laranja, o amarelo e os peixes estavam com os spawners todos errados na versão passada, beleza? Então, galera, essa aqui foi a quinta coisa que eu achei mais legal, que foi adicionada aí, tá? Então, deixa eu botar isso aqui de volta e, beleza, galera, a quarta coisa aqui, mano, é os novos itens, né, que, no caso, são o coração do mar, o pepino e também a concha do náutico, beleza? Então, galera, eu vou estar explicando pra vocês pra que serve essas três coisas, beleza? Então, galera, o pepino serve pra você estar iluminando, né, deixa eu botando aqui, olha, ele vai estar iluminando principalmente no fundo do mar, que é bem escuro, olha, aqui não vai estar isso, aqui vai estar bem escuro até, olha, ele vai estar iluminando, beleza? Você pode estar botando até quatro, olha, um, dois, três, quatro, beleza? Acho que é o máximo isso, é o máximo, né? Então, ele serve pra estar iluminando aí, ok? Deixa eu estar voltando então pra lá. Então, galera, esse negocinho aqui, ó, o coração do mar e a concha, por enquanto, ainda não tem funcionalidade, né, vamos dizer assim, tá? No PC você pode estar fazendo isso aqui, olha, você botou o coração aqui e botou a concha aqui, olha, você pode estar fazendo um item lá no PC, tá? Mas, aqui no Minecraft PE você não pode estar fazendo esse item por enquanto, né? Então, galera, a terceira coisa aqui, mano, é a nova animação aí, mano, que foi adicionada, tá? Então, galera, você vai precisar aí de tridente e também esse arrebentação, mano, deixa eu ver, isso, arrebentação 3, tá? Aí você faz esse tridente aqui e com esse tridente você pode estar fazendo a nova animação aí, mano, que é muito fera mesmo, sério. Então, galera, você pega aqui o tridente e clica ali, ó, pra frente, quando você vai atirar, olha, você faz isso aqui, mano, olha essa animação que top, você meio que fica rodando com isso aqui, olha. Mano, sério, tá épico demais, essa animação aqui, olha, você segura aqui na tela, segurou, né, largou e pronto, olha. E você já faz essa nova animação aqui que foi adicionada, né? Então, uma animação bem top mesmo, então também é bem fácil de estar fazendo, tá? E também, galera, tem outra animação também que foi adicionada, né? Que, no caso, quando você, deixa eu subir aqui, mano, hein, beleza, deixa eu estar subindo aqui. E quando você aperta shift, olha, meio que a tela dá uma mexidinha, olha, devagarzinho, olha. Então, isso aqui é uma nova animação também, tá? É uma animação bem simples até, mas também é uma nova animação aí, beleza? E o que, galera, essa aqui foi a terceira coisa, né? E, galera, a quarta coisa aqui, mano, foi esses novos itens aqui, tá? Eu fiz um vídeo mostrando um pouco melhor esses itens aqui que foram adicionados, tá? Então, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, mano, é o último vídeo aí. E, sério, mano, o vídeo ficou bem épico mesmo, na verdade, acho que é o penúltimo vídeo, né? E eu mostrei pra vocês pra que servem alguns itens desses aqui, tá? E eu mostrei pra vocês como é que você faz alguns itens também, né? Por exemplo, o balão que faz os animais voar e essas coisas assim, tá? Galera, essa aqui foi a segunda coisa, mano, que eu curti demais, muito fera mesmo, tá? E a primeira coisa aqui, galera, é o golfinho, mano. Não tinha como não botar o golfinho no primeiro lugar, né, galera? Então, olha, o golfinho, mano, é épico demais. Eles ficam pulando, mano, sério, isso aqui é incrível, mano. Mas, então, é isso, galera. Se você gostou desse top 5 aqui, mano, coisas que foram adicionadas, Deixa só o like aí, claro, também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Então, galera, é isso. Valeu, falou e fui!